As Óticas Diniz têm o estilo ideal para cada momento da sua vida. No trabalho, eu sou mais clássica. Mas não abro mão do meu estilo fashion na balada. No dia a dia, eu sou executivo. Mas não vejo a hora de chegar ao final de semana para curtir meu esporte favorito. Na promoção Qual Óculos é a sua cara? Nas Óticas Diniz, você troca seus óculos velho ou quebrado e ganha 100 reais de desconto na compra de um novo. Você pode ter vários estilos e encontrar todos nas Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil.